Fala aí rapaziada, beleza? Seu Castela Estou começando mais aqui um game, mais um gameplay aqui do Arma 3 Outlife Dessa vez estamos aqui na cidade de Sofia, né? Cidade sem lei, entendeu? Cidade sem lei, olha aqui Quem faz as lexos somos nós Vamos ver se a gente abate os carinhas por aqui, né? Pra começar aí a ação Estou indo aí no prédio onde você está Aliás, não, vou ficar aqui frente ao prédio que você está O pessoal ficou meio no receio, né? Estava no mata-mata aí mesmo porque ia dar alt-f4 quando estava próximo O cara pelado Bora, mano Um assalto, para aí, para aí, para aí Ainda foi o primeiro aqui Ih, é o Strider Eu queria um Strider Vixe, vou atirar nele Será a cipoca roda? Estoura, estoura Estoura E trabalha no vidro O vidro Vai, atira Vai, atira Boa 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 Olha aí, galera A gente já na ação Boa, seu menino Tenta pegar o Hunter Tiro Tiro, tiro, tiro em mim Não pode vender Que é do estado Não vende não Não, eu não vou vender Eu vou Vixe, tiro aqui em mim Véi Eu pedi um milhão Tiro em mim aqui Vem aqui, vai Para me dar uma cobertura Sse, se, 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 se For do sério É o que sério Opa, tô vendo Um, tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Um, tô vendo Um, tô vendo Tô vendo Já foi Boa Sim Tava com a mão Na retada Já foi Eu acho que foi ele Que atirou em mim Vou matar o cara Que tá pegando Os itens dele Claro que eu não vou não vou deixar né já foi também nossa velho da onde foi aquele tiro quase me mata aqui velho peraí que eu to aqui na cara já foi mais um já foi mais um eu morreu pq vai 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 tu tava na frente eu não sei onde é que tu tava olha o castelo ta aqui é to te vendo eu to matei o cara agora o j era dobe é muito lag tem alguém me atirando aqui ainda Ah, eu vi o cara, eu vi o cara Tô vendo o cara Jogo pelado Cai fora daí, loco Some daí, jogo Canis, vai jogar? Tem um cara atirando o peito louco ali, eu vou ver se eu pego ele Cara, eu não tô vendo ninguém da gama Tô vendo o nego, vai morrer agora Tô vendo o nego do lado, uma casa de dois do cara, acho que eu matei ele Eu tô vendo o cara de kart Ah, se eu tivesse uma granada Atirou em mim aqui, atirou em mim É raro, agora eu não sei, eu não sei quem tá onde Ele tá aqui atrás, sabe, no meio do marco, do lado do Eu sou ele Do meu lado direito Ele tá aqui parado, pegando as coisas Tá pegando? Tá Tá pegando ainda, tá em cima do meu corpo Matei o Jorge Alec de novo, ele veio pra cá me esgotar É esse aí mesmo, eu correndo Ih, aqui tá atrasado O cara tava me fuzilando aqui, velho Peraí, deixa eu pra você tomar um red bull Ele tá meio que lado Não consigo pegar o infeliz, gente, cadê vocês? Ele tá na casa aqui, ele tá na casa aqui atirando Ele tá na casa atirando ainda E o outro parece que tá aqui na nossa frente, aqui onde eu tô apontando Morri Putado Morri de silenciador Drogo, drogo Drogo Tô aqui perto do... O que foi ele que eu tinha visto? Boa Boa, mataram o Carlos, ele tava atirando ainda Ó o cara aqui ó, o cara aqui ó, na minha casa aqui ó Boa Eu tenho 5 rebeldes aqui Eu matei? Matou sim Eu claro Deixa eu pôr em, deixa eu pôr em Carro ali Eu tô seguindo aqui Não, mas eu tô sem ar, eu tô pelado Morri Eu tô mostrando pra vocês onde os caras estão, cara Vai te armar, velho Já foi Já foi mais um Pode matar Consegui botar ele na miss Já foi Boa, a parcela matou boa Boa, a parcela matou boa Boa, a parcela matou boa Matou ele Revolve O carinha aqui Ele tá atirando, ele tá atirando Ele tá atirando, ele tá atirando Ele tá atirando, ele é da casa, do parceiro do outro lá Deixa eu pôr em, bateu em Deixa eu pôr em Acho que eu pôr em Eu vou ver se eu pego ele Qual que é o alicate? Bolt cutter Eu tenho aqui também Peraí um Que corta a fechadura Quem tá lá no Globo? Não Eu Eu Vou matar muito aí Tem que cumprir Tem que cumprir Tem que cumprir Matei um dentro da janela Lá no top Delay Dentro da janela Só a parada é fácil Daí de casa, minha casa Alguém explode o posto Quem tiver tira Tem que cumprir 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 Tira Eu não enxergo Tem que cumprir Oh, tem o cara atrás Da casa Quem tá atirando A casa é do Tchapurinho O cara nasceu aqui No garage Oh, tem um cara pelado É um peladinho Não tem visão de ir à polícia, ele abre a porta e você mata ele. Para de matar o cara desarmado, por favor. Ele tá pegando o corpo ali pra se armar. Não, mas eu tava esperando ele se armar pra atirar, ele tava na mira. Pra ele se armar. Eu comprei e não tô aqui comigo. É no I. Aperta aí. Aperta aí. Dá uma olhada aí. Aonde? Ah, lá da janela. Não enxerga. Ó, ele abriu a porta. Ele abriu a porta, mano. Castelo, saiba ir no segundo andar ver se tá aberto. O Castelo entrou na casa e não vai pelo lado dele. Aperta aí. Sim, eu tava atirando junto ali. Ah, ele foi. Aperta aí. Merda, velho. Matei e fui morto. Quem te matou, Cassão? O George Alex. Música Aperta aí. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri